O Antônio Carlos Costa é presidente do movimento Rio de Paz, que em janeiro de 2007 começou, ao meu ver, um grande processo da questão da violência no Rio de Janeiro. Essa ONG tem o foco principal no combate e no protesto contra as mortes violentas. Antônio Carlos, o Rio de Paz agora vai entrar em uma nova fase. O que vai acontecer agora? Bom, essa nova fase vai ser caracterizada por uma presença maior dos nossos voluntários nas ruas. Nós não agotamos mais lidar com esses números, especialmente em razão do contato com os parentes de vítimas de homicídio. A dor dessa gente, a tamanho, o nosso contato com essa realidade tem sido de uma tal extensão que hoje nós nos sentimos profundamente afetados pelos dramas vividos por essas famílias. Isso, então, está nos remetendo em 2009 para as ruas e numa extensão muito maior do que aquela que tem sido vivenciada pelo Rio de Paz até então. É a nossa intenção estar em eventos públicos da nossa cidade, usar estádios de futebol, a fim de que os nossos voluntários estejam chamando a atenção da sociedade do Rio de Janeiro para o que está acontecendo no nosso estado nesses dias, dias de barbárie, dias de banalização da vida humana, dias de loucura, maldade e indiferença. E há dois meses, aproximadamente, que o movimento Rio de Paz não vai para a rua. Foi em função de quê? O motivo principal foi de não interferir nas eleições. Nós não queríamos que os nossos protestos assumissem uma conotação política, porque o Rio de Paz tem como característica a ação não partidária. O nosso desejo não é o ir de encontro a governo algum, nem desestabilizar o trabalho de nenhum governante. Nosso adversário chama-se... nosso objetivo é ver carioca parar de morrer. Por que, Antônio, que essa questão é uma questão tão importante e fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, mobiliza tão pouca gente? Jorge, são vários os motivos. Eu acho que um deles relaciona-se ao fato de não ter surgido ainda na nossa sociedade um movimento que fosse capaz de fazer o nosso povo sonhar. E, sabe, que isso a partir da apresentação de uma proposta de mobilização popular, sabe, que apontasse para uma meta execuível. Eu acho que tem faltado nisso. E o Rio de Paz tem lutado para ocupar esse espaço, porque é uma quantidade considerável de gente, e eu não quero ser piada no que eu vou dizer, de gente de coração bom, gente desejosa, mas que não sabe como. E eu peço que estes nos procurem, nos dêem uma chance de conhecer a nossa proposta, que tem como objetivo a redução das mortes violentas, e isso a partir de uma ação criativa, de uma ação inteligente, lúcida, e que não traga confusão para a vida da nossa cidade. Agora, nós temos que reconhecer, Jorge, que também há muita indiferença. Muitas pessoas que estão esperando a tragédia atingir a sua família para abrir uma ONG. Quer dizer, uma decisão que o Rio de Paz tomou, que é um movimento que não é encabeçado por parentes de vítimas de homicídio, é de não esperar a tragédia alcançar a vida da nossa família para nós aprendermos a nos comportar como seres humanos. Então, a diferença, o hedonismo, a vida voltada para si mesma, em conexão a isso, nós temos que reconhecer a luta pela sobrevivência, a carga horária de trabalho brutal, que tem impedido muitas pessoas, até mesmo, de ler jornal, de sair em busca de informação, de saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. Agora, contudo, nós temos que reconhecer, e eu não quero ser chato, não quero ser descortês, não quero ser amargo, sabe que, enquanto esta causa não entrar, de fato, no coração do cidadão carioca, estou encontrando motivos e levantando obstáculos e saindo em busca de justificativas para o nosso não engajamento. O que os leitores e agora, vamos assim dizer, ouvintes desse blog, precisam compreender, que o nosso não engajamento, a não mobilização da sociedade civil do Rio de Janeiro, vai representar, no ano de 2009, a morte aproximada de 10 mil cidadãos fluminenses. Porque, se nós somarmos latrocínio, encontro de cadáver, homicídio doloso, policial morto, e ainda, aqueles que foram mortos e que constam na lista de desaparecidos, é esse o número que nós vamos chegar. Então, não pode nós olharmos para o Chile e vermos, para cada 100 mil chilenos, um cidadão chileno ser assassinado por ano. Na Itália, essa estatística vai para 1,7,6. No Rio de Janeiro, nós estamos na casa de 50. Isso é inadmissível. É o colapso do pacto social, dentro do qual estamos, no seu item mais essencial, que é o direito de todo cidadão à vida. Então, vamos lá.